E aí, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como fazia muito tempo que eu não trazia uma gameplay comentada, eu resolvi trazer essas partidas pra vocês pra mostrar o quão tanque uma Doctor bem jogada pode ser e o quão ela pode ser útil numa partida. Então, já peço pra vocês deixarem muitos likes no vídeo pra ajudar no engajamento. Por favor, gente, deixem like no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E bora pra partida! Essa primeira partida foi uma ranqueada. Eu estava de Doctor porque eu já estava bem cansada de perder. Inclusive, estava usando uma build Troll, que era Dead Hard, o Fly Will, né? E Kite. O Hunter, como vocês podem ver, era um Jubileu, né? O Nightmare. Tínhamos uma Barmaid, um Patient e uma Little Girl. O primeiro Kite tá sendo aí da Barmaid, que inclusive kaitou muito bem. Ela transicionava bem nas áreas e tal, conseguia desviar ali das porradas do Nightmare. Tomou ali a primeira cajuína dela e correu em direção à Sheck e eu tava na Sheck. Inclusive, quando eu vi ela se aproximando, eu fui pra trás da pallet pra dropar no Hunter. Mas ela foi e baixou sozinha mesmo e foda-se. E mal tinha começado a partida e eu já tava sentindo um cheirinho de derrota, porque ela tava lupando na Sheck. Eu queria que ela saísse de lá pra eu voltar a decodificar. Inclusive, mandei um Geralt ali pra ela. Em um determinado momento, eu até pensei em tancar pra que ela pudesse se rilar. Só que nem precisou. Ela, inclusive, conseguiu fazer outra bebida. Só que é um Nightmare. Ele tava de blink. E eu até achei que ela fosse se rilar de novo. Só que quando ela tava quase conseguindo, ele blinkou em cima dela. E ela não conseguiu. E ela acabou caindo perto da Sheck, né? Acabou atrasando o meu decod, porque o Hunter levou ela pra essa cadeira ali atrás da Sheck. E já foi ali campar uma guarda em cima da Cypher, porque ele sabia que eu tava lá. Como vocês podem ver ali do lado, o Patent e a Little Girl estavam usando o Tide Turner. Só que eu resolvi que eu que ia salvar o que não foi uma boa ideia, porque eu não tenho Tide. Eu só pensei, cara, eu sou uma Doctor e eu posso me rilar. Só que sem o Tide, ela não conseguiria sair da área da minha Cypher pra que eu voltasse a decodificar. O Patent já tava ali com um corvo que o Nightmare jogou nele. A Little Girl já tava indo pra outra Cypher decodificar. E eu achei que seria a melhor estratégia nesse momento. Acabou que não foi. O Hunter me deu um hit ali normal. Eu voltei ali em direção a Sheck. A Barmage também. Ela até usou um Dead Hard ali. E eu até pensei em tancar ela, só que ia ficar elas por elas, então resolvi ir embora. E acabou que como eu não tinha Tide, o previsível aconteceu, né? Ela caiu e não conseguiu sair dali da Sheck. Nesse momento aí, eu resolvi que eu ia só me rilar e ia pra outra Cypher. Porque não ia adiantar ficar insistindo naquela, porque eu já tinha feito essa merda aí, né? E agora quem vai fazer o próximo Rescue é o Patent. Eu sabia qual era a Cypher dele, mas como eu tava com o corvo do Hunter, eu fiquei esperando pra ver se ele ia dar TP em mim ou não. A Little Girl até começou a se movimentar pra ir fazer o resgate, só que o Patent falou que ele iria, então ela voltou a decodificar. Como o Hunter não deu TP em mim, eu troquei ali com o Emil pra que ele pudesse salvar e eu ia pra Cypher dele. Ele conseguiu salvar sem problema nenhum. O Hunter deu um hit comum nele. E ele começou a tancar a Barmage. E assim, gente, sobre tancar em uma situação dessa, em que faltam três Cypher, eu acho que depende de algumas coisas. Porque o Patent já tinha ali tancado um uma, então ele poderia continuar tancando. É um Nightmare, é um Hunter que só tem uma forma de ataque, né? Ele não tem skills pra atacar, ele só tem o TP. E existe uma boneca, né? Que é a Little Girl, que caltera ele se souber utilizar ali as folhas e se souber dar o Body Block soltando do corpo da pessoa. E essa Little Girl conseguiu fazer isso. Eu tô decodificando ali ainda a Cypher do Emil, porque as Cyphers precisam ser feitas. Já mandei ali um Stay Put, que eu ia levantar e rilar o Emil. E a Little Girl continua ali com a Barmage. Elas conseguem rolar bastante, porque essa área é muito forte contra o Nightmare, já que ele precisa stalkear e ele não consegue. E assim, gente, nesse caso, em específico, em que temos uma Little Girl dando suporte contra o Nightmare nessa área de Kite, isso faz a gente ganhar um tempo absurdo. Ela conseguiu se soltar ali do corpo da Barmage a tempo de dar um Body Block perfeito. O Nightmare também não larga o osso, né? Ele quer porque quer derrubar a Barmage. Agora ele derruba a Little Girl, mas creio que foi sem querer, porque elas se cruzaram nessa porta e ele não viu. Ele só dobrou ali dando o hit já e derrubou a Little Girl. Agora eu entro em cena pra tentar tancar ali a Barmage, já que eu sou uma Doctora, eu consigo ficar tancando e me curando e tancando e me curando pra sempre. Ali o Hunter joga um Corvimin, dá TP na nossa direção, só que o alvo dele é a Barmage. Eu tomei ali um hit de Palette e começo a me rilar. E durante o tempo em que ele tá quebrando o Palette, eu consigo me rilar completamente e acabo tomando outro hit. E agora que o Hunter percebeu que faltava só uma Cypher, ele foi em direção àquela que a Little Girl tava fazendo pra ir campar e tentar derrubar alguém por lá. Largou a Barmage já tarde demais e largou perto da Doctora. Então eu vou rilar a Barmage e vou me rilar. A Little Girl tá tentando ganhar distância da Cypher, o que é mais do que certo pra que o Emil fosse ali por trás e continuasse o Decode enquanto o Hunter tá perseguindo ela. Eu terminei de rilar a Barmage, inclusive ela foi pra outra Cypher e eu tô terminando de me rilar ali. Só que essa Cypher aí já tava primed, o Hunter dá ali um hit no Patent, só que ele demora a dar o pop, ou seja, não tava tão primed assim. E como o hit dele tava fixado no Patent, ele acaba caindo. Eu tentei abrir esse portão aí, porque eu sou ousadia e alegria. Enfim, fazendo merda. A Little Girl tava ali pelo meio do caminho e a Barmage tava ali por perto também da cadeira do Patent. Ninguém tinha ido pra portão, porque um Nightmare pode jogar corvo e dar TP no portão. Eu me afastei e como o Tinnitus tava meio que ativo, então ele resolveu ficar acampando mais um pouco. A Little Girl foi em direção ao portão da lua e acabou pegando um corvo, então o Hunter deu TP na Little Girl. Eu voltei pro portão pra abrir e como a Barmage tava lá perto da cadeira do Patent, ela salva ele. A Little Girl consegue ali usar uma página. Eu vou diretaço ali pro portão pra abrir. A Barmage consegue salvar o Patent. E agora é só correr pro abraço, porque o Nightmare não tinha, né, trump card. Então não tinha como ele dar TP com uma trait externa, né, só com o corvo. Ele até larga a Little Girl, joga um corvo aí no outro portão, só que ainda tinha alguns segundos pra que ele pudesse dar TP, o que foi tempo suficiente pra que a gente pudesse abrir o portão e escapar. Inclusive foi um 4-man, porque ele já viu que não podia fazer nada, se eu não me engano ele deu surrender, a gente conseguiu escapar de boas. Então foi uma ótima partida. E agora a segunda partida, que era uma quick match. Eu estava de Gardner, o Hunter era uma clerk, tínhamos um Ford, uma Doctor e uma mecânica. E eu inclusive recebi muito suporte do Ford e dessa Doctor. E eu já comecei ali fazendo meu trabalho, quebrando as cadeiras, já que eu sou uma jardineira. Isso faz algum sentido pra vocês, gente? Porque pra mim não faz. E eu digo pra vocês, galera, fiquem até o final do vídeo, que eu vou colocar o print do post match, o Clercão dando uma surtada com essa partida. A Doctor já deu de cara ali com o Clercão e quando eu vi meu coração batendo, eu meio que me assustei e ao invés de correr pro outro lado, eu acabo correndo na direção em que a Doctor vai. Só que agora a gente se separa. A Clerk prefere ficar na Doctor, o que vai custar uma paletada na cabeça dela. Eu vou ali fazer o meu serviço bem feito, né? Que é quebrar cadeira. E o que essa Doctor amassou a cabeça de cebola com palet, não tá escrito, meu povo, sério. Aí ela transiciona aí pra essas duas palets. Eu tô quebrando aquela cadeira ali atrás. A Clerc consegue dar um hit na Doctor, só que simplesmente ela resolve trocar de alvo. E vai em mim. O Dead Hard, como sempre, atrapalhando, né? Porque o importante é participar. Não importa se vai ajudar ou não. E ela começa a vir em mim. Aí eu decido que eu vou fazer o quê? Vou continuar nessa área porque eu tinha quebrado três cadeiras nesse quarteirão. Então era melhor que eu ficasse aí. A Doctor aproveita que eu passei direto, se esconde ali atrás da palet, amassa a cabeça de cebola de novo. E o Ford, eu fico esperando ela ali na esquina pra dar mais uma amassada nela. Ele dá stun atrás de stun toda vez que eu passo por ali. A Doctor começa a decodificar. A mecânica, tadinha, tá suando com o robôzinho dela. Eu continuo correndo ali. Nessa hora eu dei aquela lagadinha de praxe que eu fiquei até um pouquinho mais lenta. Manda o Helm de novo. O Ford, se eu não me engano, dá mais uma stunadinha ali, fraca, na Clark, só pra ganhar tempo mesmo. Como o stun do Ford não foi muito longo, eu acabo caindo logo em seguida, já que a Clark corre pra caramba. Ela vai ali na Doctor, perturbar ela um pouco. A Doctor já dá outra paletada nela e diz, se manque sua cabeça de vela derretida. e ela sai fora. Eu vou me arrastando pra essa área aí, porque eu sei que o Ford tá por ali e ele vai me ajudar dando um stunzinho ali na Clark. Ele vem já de cara, dá o stun, só que eu caio logo em seguida. Ele dá stuns fracos, mas é bom porque a gente acaba ganhando tempo. No segundo stun, eu já consigo me soltar. Ela dá um hit no Ford. Eu suspeitei que ela tava de blink, eu achei que ela fosse brincar nessa hora aí da parede, só que ela blinca aí na palet e eu acabo caindo de novo. O Ford foi buscar healing com a Doctor e, gente, eu acho a Doctor muito forte pra dar suporte. Claro, ela é classificada como survival support, só que quando ela precisa cair, eu já não acho ela tão boa assim, dependendo do Hunter, claro, já que a maioria dos Hunters hoje em dia alteram a Doctor. Eu ganhei ali um tempinho, já que eu tinha quebrado aquela cadeira, então a Clark foi obrigada a me soltar, né, pra poder consertar a cadeira. O Ford vai esperar pra poder salvar e a Clark tá perturbando ali na cipher da Doctor, não deixando ela decodificar. E, gente, uma dica que parece óbvia, mas muita gente não presta atenção nisso. Se tiver uma Garner no seu time e ela for do tipo que quebra a cadeira porque tem Garner que não faz isso, tente ficar na área em que ela quebrou as cadeiras, tá? Isso vai fazer a gente ganhar um tempo absurdo. Claro, se não for um Hunter que te força a transicionar, se for um Hunter que você consiga ficar lupando em uma área, isso ajuda bastante o time a ganhar tempo. O Ford consegue ali me salvar sem nenhum problema e fica ali me dando body block. Eu só passo direto já que ele tá atrás de mim, então vale também o povo prestar atenção nisso, tá? Dá uma olhada pra trás sempre pra ver se não tem ninguém te dando body block, tá? Pra você passar direto na pallet e não fechar a pallet na cara do amiguinho sem necessidade. Ela tentou ali colocar uma gravação na pallet, só que eu consegui pular. Eu pulo de novo, agora ela não tem blink, né? Nessa hora aí eu uso a minha casquinha de ovo e uso um dead hard porque eu fiquei com medo da casquinha não subir a tempo. Eu corri pra essa área e nada a ver e acabo caindo logo em seguida e eu só fui pra ir porque a Clark tinha destruído o último pallet daquele looping lá em que eu estava, então não tinha muito pra onde eu fosse nem o que eu fizesse. Agora o Ford e a Doctor vão ficar comigo, a mecânica tá ali suando e penando sozinha, decodificando, mas lembrando, gente, isso é uma quick match, então a gente não tá muito compromissado, mas eu acho que vale a pena algumas dicas, como eu falo pra vocês, depende do mapa, depende do Hunter, depende de quais survivors estão no seu time, então tudo isso tem que ser observado, tá? Aqui eu tava tendo suporte de quem tinha que dar suporte, que era justamente o Ford e a Doctor, e são suportes bons, e agora eles vão permanecer comigo até basicamente o final da partida. E só pra vocês observarem, falta só uma Cypher, então é uma situação que vale a pena tentar dar o suporte, tentar tancar. Eu dropei a palette sem querer, na Agonia, eu acabei dropando e depois eu pulei, não sei porque, eu achei que eu tava com o build de kite sabendo que eu tava de Dead Hard, mas enfim, a gata se confundiu e a Doctor continua ali atrás de mim pra me tancar e o Ford junto. O Ford ainda tem um pouquinho de bola, o que também vai ajudar depois. Aqui ela já tomou outra paletada da Doctor, logo em seguida, pra completar, ela vai tomar outra da Doctor e só pra não dizer que ela não tomou uma minha, ela vai tomar uma minha agora. Só que ela tomou muitos stuns seguidos, então acabou que essa paletada que eu dei nela não durou muito tempo, ela blink em mim e me derruba de novo. O Ford tá ali já ameaçando, dá uma bolada e ela pega sem medo, a Clark também é vida louca, né? E ele dá um stun nela, ela acaba me derrubando, nesse momento aí a gente só tá ganhando tempo, ele stunna de novo, os dois vão pra perto de mim, ela acaba derrubando o Ford, meio que sem querer, e eu vou pro bondinho e a Doctor vai logo atrás, a gente vai parar lá na gueixa, só que a Clark, ela simplesmente larga o Ford lá no chão, não pega ele e vai atrás do bondinho. Ela dá uma passada ali pelo meio, ela viu que a mecânica tava por lá, mas não fica nela, ela simplesmente vai atrás de mim com a Doctor. Só que dá tempo da Doctor me rir lá, ali atrás do bondinho, só que quando ela termina, a Clark já tá por lá, o Ford tá ali no chão, ele vai se levantar logo mais, a Clark vem em mim de novo, me acerta o True Hit e agora a gente vai pra outro looping que é esse aí. A Doctor vai permanecer atrás de mim, a mecânica já tá decodificando a última Cypher, o Ford, né, levantou e já vai ali também decodificar, agora não tem muito que ele faça, já que ele não tem bola pra continuar dando suporte e quem vai ficar me tancando vai ser a Doctor. Ela já deu ali um tanque, continua paletando a Clark, o que é ótimo, gente, eu achei tão engraçada a quantidade de palet que essa Clark comeu nessa partida, não tá escrito. E a gente continua aí nessa área, só loopando, só tentando ganhar ali um tempinho e ela perturbando também na Cypher, então tá uma loucura, gente, porque é os dois botando pressão, é o Survivors e o Hunter. Agora, finalmente ela larga, foi que nem aquele Nightmare, largou porque viu que tava numa situação crítica e foi lá campar a Cypher. Derrubou o Ford, a Doctor já me rilou, a mecânica tá tentando decodificar, só que é uma Clark, ela não deixa decodificar muito tempo, ela aproveita em que a Clark pegou, o momento em que a Clark pega o Ford no balão pra puxar mais um pouquinho a Cypher e ganhamos mais um tempo com a minha cadeira quebrada lá no início da partida, porque ela tem que largar o Ford pra consertar a cadeira. Nisso a Cypher já tá praticamente Primed, só que quem dá o pop é a Clark, só que ela deu o pop depois que a Doctor já tinha salvo o Ford. Ela mesmo deu o pop, ou seja, ela basicamente se fudeu sozinha a si mesma. E a gente vai pro portão agora pra tentar abrir o que é outra, né, outro desafio, digamos assim. Ela derruba o Ford, a gente tá tentando ali abrir o portão, só que ela vai ficar perturbando, só que do nada um Surrender. Eu acho que ela deu esse Surrender porque aí no final da partida ela começou a dar uma lagada e eu vou mostrar pra vocês aí o que ela falou no post-match, o pequeno surto da Clark. Basicamente, a Clark falou, isso foi tão divertido e eu inocentemente mandei um GGWP porque achei que ela tava sendo sincera, mas não, ela tava sendo irônica, mandou eu calar a boca, falou que isso não era um GG e que o jogo estava completamente a nosso favor. Não vejo como, já que eram duas pessoas dando suporte pra uma terceira pessoa e só tinha uma pessoa com decode bem ruim decodificando. Mas, fazer o que, né, gata? Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like nele. Até a próxima e tchau! Tchau!